Em Teus Ovidos Em Teus Irmãos E assim disseste sim a esse discipulado E da própria vida fizeste doação Mesmo na dor fostes fiel ao Teu Jesus Pediste a Ele pra perdoar quem te fez mal Olha por nós, doce filha da cruz Teu exemplo nos ensina a ser sinal Pequena que avena, postes luz a tantas vidas Bem soubestes acolher, servir e amar Mas o preço que pagou pelo bem que tanto fez Foi o próprio sangue derramar Mesmo na dor fostes fiel ao Teu Jesus Pediste a Ele pra perdoar quem te fez mal Olha por nós, doce filha da cruz Teu exemplo nos ensina a ser sinal Dos pequenos gestos fizestes grandes coisas Sempre com alegria e amor no coração Do mundo fostes luz, presença de Jesus Soubestes enxergado em cada irmã Mesmo na dor fostes fiel ao Teu Jesus Mesmo na dor fostes fiel ao Teu Jesus Pediste a Ele pra perdoar quem te fez mal Olha por nós, doce filha da cruz Teu exemplo nos ensina a ser sinal Olha de oração, tanto bem fizestes Sempre tivestes fé, mesmo frente à dor Na glória junto a Deus Na glória junto a Deus intercede por nós Maria Laura, testemunha do amor Mesmo na dor fostes fiel ao Teu Jesus Pediste a Ele pra perdoar quem te fez mal Olha por nós, doce filha da cruz Olha por nós, doce filha da cruz Teu exemplo nos ensina a ser sinal Mesmo na dor fostes fiel ao Teu Jesus Pediste a Ele pra perdoar quem te fez mal Olha por nós, doce filha da cruz Teu exemplo nos ensina a ser sinal Teu exemplo nos ensina a ser sinal Teu exemplo nos ensina a ser sinal Teu exemplo nos ensina a ser sinal